K. 29. K. Jaspers. 23 de fevereiro de 1883 – 26 de fevereiro de 1969 Psiquiatra alemão que se tornou filósofo, enfrentou os nazistas e fundou o existencialismo humanista. Arrojas Pers e Martin Heidegger foram os pais fundadores do existencialismo. Antes deles, Kierkegaard havia anunciado os temas essenciais do existencialismo, incluindo ideias sobre subjetividade e ansiedade em face da morte. Depois deles, Jean-Paul Sartre elaboraria temas existencialistas em romances, peças e trabalhos filosóficos ao longo do período de seu predomínio na França, do fim da Segunda Guerra Mundial aos anos 1960. Mas, entre os dois pais fundadores, Heidegger estava política e moralmente comprometido com o partido nazista, do qual era membro. Mas tarde, Sartre apoiaria Stalin e Mao Tse Tung, de 1893 a 1976, por mais tempo que a maioria desses modernos existencialistas, somente Jaspers defendia a democracia liberal, desenvolvendo uma filosofia da existência que entendia a angústia subjetiva de viver, ao mesmo tempo em que incorporava ciência e religião como componentes essenciais. Sua corajosa escolha de um caminho Do meio durante o mais tumultuado período da história moderna faz dele o Único fundador do existencialismo humanista Os principais trabalhos Filosóficos de Jaspers são o livro em três volumes Filosofia, 1932, e Von der Wahrheit, 1947, cujo título pode ser traduzido como da verdade 1. Trabalho enorme, de mais de mil páginas, Von der Wahrheit constitui a Expressão madura da filosofia de Jaspers um livro que garante sua futura Redescoberta e reavaliação O período pré-filosófico de Jaspers Jaspers estudou direito e, depois, doutorou-se tanto em medicina quanto em Psicologia, em Heidelberg, onde mais tarde se tornou professor de filosofia Suas primeiras influências foram Kant, Nietzsche e Kierkegaard Esse viés Filosófico fez Jaspers questionar o método dominante do diagnóstico Psiquiátrico, dirigindo sua atenção para além dos rótulos de diagnóstico Ele Estudava as biografias dos pacientes Seu método, então revolucionário, é Hoje uma parte cotidiana da prática psiquiátrica Seu trabalho de dois volumes Psicopatologia geral, 1913, tornou-se um texto padrão Em 1919, ele publicou Psichologia e der Weltraugen Psicologia das visões de mundo Este Trabalho permanece não traduzido para o inglês, mas seu título dá uma ideia De como o pensamento de Jaspers havia evoluído e para onde estava-se Dirigindo, incorporando suas leituras de Wilhelm Delti e Friedrich von Schelling e adaptando suas hermenêuticas para uma nova era Durante esse Período pré-filosófico, Jaspers desenvolveu uma forte crença na Importância da ciência Ao mesmo tempo, ele valorizava a religião e a fé Ele foi influenciado pelo conceito de Kierkegaard do salto da fé No Entanto, o respeito de Jaspers tanto pela ciência quanto pela religião trazia Junto duas advertências, ele não acreditava em um Deus pessoal nem na Objetividade da ciência Era, acima de tudo, cético quanto ao tema da Certeza A filosofia madura de Jaspers Jaspers esteve aberto a uma ampla gama de conversações à medida que sua Filosofia se desenvolvia Encontrava-se com os sociólogos Max Weber e Georges Simmel, de 1858 a 1918, e com o teórico literário marxista Georg Lukács, de 1885 a 1971 O trabalho de Jaspers foi também influenciado Profundamente pela fenomenologia de Edmund Roussel Uma das Realizações de Jaspers foi incorporar a atitude fenomenológica ao seu Tratamento de pacientes psiquiátricos Essa experiência clínica deu origem ao Seu conceito de situação limite momentos em que o sujeito humano encara Extremos de culpa ou ansiedade Nestes momentos, o potencial de liberdade Indeterminada do ser humano se manifesta como a possibilidade de Transcendência A ciência e a experiência do eu existem são ambas os Sujeitos, e os métodos para alcance, do objetivo último da transcendência Que é irredutível O objetivo de Jaspers era retirar do idealismo transcendental de Kant Um modo de descrever a liberdade humana e a vida interna do sujeito de Uma maneira que fosse alimentada por novas descobertas das ciências sociais E por sua própria experiência como psiquiatra O sujeito é ele próprio um Método, porque, na visão de Jaspers, a filosofia é sempre uma atividade, e Nunca meramente um item em um currículo ou a história que reside em Bibliotecas Em seu foco nas situações limite, Jaspers bebe da preocupação De que Erkegaard com o pessoal, mas move a atenção da filosofia para além da Experiência do sujeito, levando-a até a comunicação dessa experiência por Parte do sujeito Nisto, ele prefigura a hermenêutica de Paul Ricoeur, 1913 2005, e a racionalidade comunicativa de Jürgen Habermas Depois da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha pós-nazista, Jaspers dedicou a maior Parte de seus esforços à promoção da democracia liberal Heidegger e os nazistas Em 1910, Jaspers se casou com Gertrude Maier O fato de sua esposa ser Judia determinaria o curso de sua carreira e foi um instrumento de sua Separação do amigo e colaborador Martin Heidegger A decência e a Coragem fundamentais de Jaspers em face do terceiro reis contrastam Fortemente com a bajulação de Heidegger em troca de favores dos nazistas Jaspers até mesmo passou a orientar Hannah Arendt em seu doutorado depois Que Heidegger, que vinha tendo um caso com ela, abandonou a função ela Era judia, e sua tese tratava do conceito de amor de Santo Agostinho, 354 430, os dois homens não poderiam ser mais diferentes Jaspers, um médico e humanista, usou seu estudo amplo para criar uma filosofia que promovia a Intersubjetividade, enquanto Heidegger, um gênio autocentrado, situava o Dasar, ou ser humano, na condição temporal de ser para a morte Luta amorosa No coração da filosofia de Jaspers, está o conceito de luta amorosa, que se Refere ao modo pelo qual cada ser humano, ou existência, confronta o outro Não o outro reificado de Sartre Luta amorosa é um termo que Jaspers Deriva do conceito hegeliano de luta até a morte, a batalha por supremacia Quando subjetividades se confrontam sem reconhecer a consciência do outro O conceito-chave por trás da dialética mestre barra escravo de Hegel Depois que Os nazistas o privaram de seu cargo na Universidade de Heidelberg, em 1937 Jaspers deu uma série de palestras em Frankfurt que mais tarde seriam Publicadas com o título A Filosofia da Existência, 1956 Nelas, ele propôs uma Ontologia existencial, descrevendo uma situação em que em existência o Homem que está, ele mesmo, presente fala Ele fala a um outro existência Como um indivíduo insubstituível a outro Na Alemanha de Heidegger, indivíduos não eram insubstituíveis eles Eram descartáveis A descrição feita por Jaspers da luta amorosa é Completamente oposta à luta de um grupo pelo domínio ou eliminação de um Outro grupo, é a arena em que a comunicação se dá em uma luta amorosa Não por poder, mas por abertura, na qual todas as armas são vendidas, mas Todos os modos do abrangente aparecem Jaspers usava o abrangente para Descrever o horizonte indefinido além de nossa própria perspectiva, sendo Ele mesmo, que sempre parece se afastar de nós, na própria manifestação de Todas as aparências que encontramos Não é o horizonte do nosso Conhecimento em qualquer momento particular Em vez disso, é a fonte da Qual todos os novos horizontes emergem, sem que ela mesma jamais seja Vista como um horizonte Durante o processo de desnazificação do pós-guerra, Heidegger implorou a Jaspers que interviesse Por ele, Jaspers se Recusou a fazer isso Jaspers dedicou grande parte de seu trabalho após 1945 a reflexões Políticas sobre temas como culpa alemã, armas nucleares e o futuro da Democracia liberal Estes trabalhos são, por necessidade, sobrios e pouco Excitantes Por serem seus últimos trabalhos e por terem sido amplamente Traduzidos, eles dão uma impressão infelizmente incompleta da extensão do Pensamento de Jaspers A medida que ele é novamente estudado por leitores Do século XXI, toda a extensão das suas conquistas deve se tornar mais clara Filósofo negligenciado, Jaspers merece ser redescoberto Sempre vivemos dentro de um horizonte do nosso conhecimento Nós nos esforçamos para ultrapassar cada horizonte que ainda nos Rodeia e obstrui nossa visão Mas nunca atingimos um ponto de vista Onde o horizonte limitante desapareça e de onde possamos Enxergar o todo Car Jaspers, A Filosofia da Existência, 1956 Car Jaspers, A Filosofia da Existência, 1956 Obrigado.